Tudo começa com pressões, você começa a ser pressionado, é um desejo, uma tentação, uma situação, e se você não vigia, não se desperta, você vai acabar cedendo. E quando você cede para as pressões do inimigo, daí pra diante, tudo pode acontecer, que é isso que o diabo faz. Ele te leva a um sono espiritual, a uma negligência espiritual, que pode ser a sua ruína. Porque é isso que o diabo faz, quando você cede pra ele, quando você dorme no colo dele, fica lá inerte, quando você cede para as pressões que ele dá, cede para as vantagens que ele apresenta, para os manjares que ele te apresenta, ele arranca a sua glória. Tem muita gente que tem pisado na unção, que não quer viver como um separado, mas quando o arrebatamento da igreja acontecer, só vai subir um povo especial, zeloso e de boas obras. Não vai subir qualquer pessoa, desperta tu que dormes, levanta dentro dos mortos, diz a palavra. O trabalho do diabo é nos derrotar e o nosso é não deixar. O trabalho do diabo é nos derrotar e o nosso é não deixar. O trabalho do diabo é nos derrotar e o nosso é não deixar. O trabalho do diabo é nos derrotar e o nosso é não deixar.